A Paz de Jesus Num período em que a humanidade encontrava-se em paz política, sob o imperador Otaviano, nasceu aquele a que se referiam todas as profecias, Jesus. Num pequeno burgo, onde a natureza esplendia, uma gruta de calcário tornou-se deslumbrante entre animais domésticos, porque ali nasceu o rei terrestre, humilde e luminoso, como o zimbório estrelado. Assim relata o espírito Joana de Ângeles, na sua mensagem intitulada Jesus, que está no livro Vida Plena, Psicografia de Divaldo Franco. Refere-se à benfeitora a noite mais impactante de toda a história da humanidade, a mais bela, a mais especial. Nascia o Salvador, o Messias, a luz do mundo. A estrela no firmamento anunciava sua chegada e trazia ao mundo a luminosidade aos corações, inaugurando a Era do Amor. Os acontecimentos não foram fáceis, afirma Joana, assistido por pastores e suas ovelhas, sob o domínio tirânico de Herodes o Grande, homicida e insensível, astuto e cruel, que logo soube da sua chegada à terra através da ingenuidade de visitantes que vieram do Oriente, a fim de trazer-lhe presentes. Esteve sob armadilha desumana, transferiu-se para a sombra da esfinge e das pirâmides no Egito, correu nas praias abençoadas do rio Nilo, até o dia em que retornou à pátria após a morte do tirano enganado e enganador. Mas a sua bondade foi a prevalência em tudo. Cresceu, diz a Veneranda, com a espontaneidade do lírio do campo e a beleza dos amanheceres diários, ricos de sol e bons como o mel produzido pelas abelhas laboriosas. viveu em modesto lugar, onde a simplicidade das condutas e a pureza dos corações cantavam osanas ao Senhor, assinalando todos com a ternura angelical do amor. Jesus é o excelente Filho de Deus, que se ofereceu em holocausto humano para ensinar amor às criaturas humanas, cujo desenvolvimento moral era ainda muito limitado em razão da pobreza e da cultura então reinantes. Por isso, é muito especial refletir sobre Jesus e os seus feitos. Todos os seus gestos são fontes de inestimáveis aprendizados. não sabemos mensurar a profundidade de suas decisões, palavras e ações. Simplesmente sabemos que à medida que o tempo passa e que nos avizinhamos da sua mensagem e que nos permitimos sobre ela refletirmos e nos predispormos à mudança, sentimos que é ainda mais profunda, ainda mais impactante. Diz ainda Joana, ele veio ensinar plenitude e felicidade. Foi por essas e muitas outras razões que ele se tornou especial. A sua existência é a mais bela história de vida que se conhece. A música da sua mensagem ainda ressoa como a mais grandiosa sinfonia de que se tem notícia cantada na pauta da natureza, enquanto a brisa do entardecer musicava aplaudindo cada verso e as primeiras estrelas do anoitecer colocavam lanternas mágicas de luz incomparável nas sombras. Sempre, meus irmãos, quando se fala de Jesus, é a poesia que descreve os cenários e os acontecimentos. As palavras se tornam escassas e são os sentimentos os regentes das lições. Neste sentido, a benfeitora traz um elenco de declarações do Mestre, comentando-as. Eu sou a luz do mundo. Continuo até hoje, como o norte espiritual da humanidade, em claridade sublime. Eu sou o pão da vida. Prossegue nutrindo os habitantes do planeta fartamente em todos os tempos. Eu sou o caminho. Jamais alguém que eu seguiu perdeu a trilha. Eu sou a verdade. No transcurso de vinte séculos, nada substituiu a sua ética de amor e de paz. Eu sou a vida. E ninguém vai ao meu Pai senão por mim. Jesus é, e sendo, conduz-nos em segurança ao Pai, apontando-nos o caminho, pavimentado em humildade e renúncia a ser percorrido por todos nós. Jesus é a rocha viva para nos apoiarmos sempre, afirma Joana de Ângeles. E finalizando a mensagem, envolve-nos em reflexões. Nada o abala ou o afasta do foco que nos reserva, que é a plenitude. Neste Natal, no qual as dores se apresentam mais rudes e impactantes, lembra-te dele e nada temas. Tudo no mundo é transitório e o seu amor está sempre contigo. E o ouvirás afirmar, tem bom ânimo. Eu sou Jesus. Com gratidão imensa no coração, um grande abraço. E até o próximo podcast Café com Espiritismo.